E falando em segurança, viu, a gente fala agora a respeito de casos de estupro, gente. Infelizmente, somente neste ano, nove casos de estupro foram registrados em Três Lagoas. O número chama a atenção e a Polícia Civil alerta sobre essa questão. E as ocorrências são investigadas pela Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan. A nossa equipe de reportagem conversou com a delegada titular, a doutora Letícia Móvis, que explicou o que configura esse tipo de crime e o perfil das vítimas. Vamos acompanhar a entrevista. Com a atualização da lei, hoje, o que se configura estupro? É importante que aquela ideia do passado de que estupro era só a relação sexual caiu por terra. Então, hoje, um beijo, um toque nas partes íntimas, passar a mão, obrigar a fazer um sexo oral, tudo isso já configura estupro e é passível de punição pela lei. Qual é o tipo de público mais vulnerável a esse tipo de crime? Aqui na nossa cidade, nós temos a maior parte das vítimas é de meninas de até 10 anos. São os estupros vulneráveis de meninas pequenas, menos de 10 anos, e que geralmente são vítimas por pessoas muito próximas, como o pai, o padrasto, um irmão, infelizmente, isso já é a maioria dos casos. Qual é o ambiente mais propício que a criança, o adolescente, até o adulto mesmo, pode estar mais vulnerável para esse tipo de crime? Infelizmente, é a casa da vítima, né? A gente, às vezes, pensa, quando se fala em estupro, a gente pensa naqueles casos da mulher que está passando numa rua à noite, que ela é agarrada. Isso não é a maioria dos casos, né? Infelizmente, se as crianças sofrem a maior parte da violência contra as crianças, as mulheres vêm dentro de casa, tanto na questão sexual, quanto na questão da mulher adulta mesmo, da violência doméstica. Então, é importante que os pais estejam sempre atentos e falem sobre o assunto do abuso sexual, da violência sexual dentro da família, para que a criança possa até identificar quando está sendo vítima e não tenha medo de denunciar e contar para os pais quando isso acontecer. Quando a gente fala de crimes sexuais, muitas vezes pesa, no caso das crianças, o medo, né? Que os agressores costumam ameaçar as crianças, a vergonha ou o desconhecimento de que aquilo é errado, né? Exatamente pela falta de conversa dentro de casa. E, no caso das mulheres, principalmente o julgamento, a vergonha de ser julgada, porque muitas mulheres, embora sejam vítimas, elas ainda têm sobre si sempre o julgamento da sociedade de que, de alguma forma, elas teriam provocado aquela situação. Isso ocorre também no caso da violência doméstica. Na violência doméstica, nós temos muitos casos, tá? Não só na nossa cidade, né? Mas há um peso muito grande da sociedade sobre ela, do julgamento, a falta de uma rede de apoio familiar, a dependência financeira, a dependência emocional. Tudo isso faz com que elas, muitas vezes, deixem de denunciar a violência e só nos procurem quando já foi vítima várias e várias vezes. Qual a orientação que você dá para as mães, pais, os responsáveis, né? Para evitar um ambiente propício para esse tipo de crime? É estar sempre atento, né? É evitar realmente não confiar em todo mundo, né? É sempre confiar desconfiando. Não tenha, não ache que aquela pessoa nunca será capaz de fazer mal ao seu filho, né? Exatamente conversar, deixar bem claro para que a criança se sinta à vontade no caso da denúncia, né? E também ter consciência de quem você está colocando dentro da sua casa. A gente vê muitas pessoas que mal se conhecem ou conhece alguém pela internet, com poucos meses de relacionamento já vão morar junto. Procure saber quem é aquela pessoa que você está botando dentro da sua casa. Se tiver dúvida até sobre antecedentes criminais, pode nos procurar, a gente ajuda numa pesquisa nesse sentido. Mas tenha sempre essa cautela, né? Tanto as mulheres com quem vão se envolver, quanto a questão de violência doméstica, quanto a violência sexual. E sempre estar atento aos sinais das crianças, principalmente mudanças bruscas de comportamento, crianças que têm regressões, por exemplo, ela dormia sozinha no quarto e depois passa a ter medo de dormir sozinha. Crianças pequenas que começam a fazer xixi na cama, tem muitos pesadelos, né? Não querem ficar a sós com aquela determinada pessoa, ligue o sinal de alerta que isso pode ser um indício de que ela está sofrendo algum tipo de violência por parte daquela pessoa.